O tempo veio passando, muita coisa acontecendo Desenvolvemos o crime, vencendo o sofrimento E hoje a gente tá aí, fazendo a firma crescer Casinha e PSA, e agora Avenida B E a luta dos amigos, da certa não foi em vão Logo, logo vai chegar, liberdade pros irmão Com foco no objetivo, vamos manter o pé firme Saudade dos que se foram, na caminhada do crime E quem vem contra o bonde, vai ter que votar de ré Porque tamo preparado, para o que der e vier Hoje deixa o fogo jolar, hoje é dia de barulho Casinha e PSA, um ano no terceiro pulo Hoje deixa o fogo jolar, hoje é dia de barulho Casinha e PSA, um ano no terceiro pulo Quem é terceiro comando, levanta a mão, pode, faz o trem Levanta a mão, pode, faz o trem Os cria fechando, a faca abraçando E aqui nas casinha, é terceiro comando Os cria fechando, a faca abraçando E o PSA, é terceiro comando Os cria fechando, a faca abraçando E aqui nas casinha, é terceiro comando O tempo veio passando, muita coisa acontecendo Desenvolvemos o crime, vencendo o sofrimento E hoje a gente tá aí, fazendo a firma crescer Casinha e PSA, e agora Avenida B E a luta dos amigos, da certa não foi em vão Logo, logo vai chegar, liberdade pros irmão Com foco no objetivo, vamos manter o pé firme Saudade dos que se foram, na caminhada do crime E quem vem contra o bonde, vai ter que voltar de ré Porque tamo preparado, para o que der e vier Hoje deixa o fogo jolar, hoje é dia de barulho Casinha e PSA, o ano terceiro comando Hoje deixa o fogo jolar, hoje é dia de barulho Casinha e PSA, o ano terceiro comando Quem é terceiro comando, levanta a mão, ponte e faz o tre... 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 Os cria fechando, a faca abraçando E o PSA, é terceiro comando Os cria fechando, a faca abraçando E aqui nas casinha, é terceiro comando Os cria fechando, a faca abraçando E o PSA, é terceiro comando Os cria fechando, a faca abraçando E aqui nas casinha, é terceiro comando Esse, 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 esse é o 2P do Dendê Tá que apertaram os alemão, pô!